Oi Simmers, sejam bem-vindos a mais um episódio de Gêmeas Desconhecidas, aqui no nosso canal Denessa Gamer e a Mirella, gente, foi a primeira a acordar aqui, ela vai comer algo, o que ela vai comer? Pegar um pedaço de bolo de hambúrguer, que aqui está, né, vai matar um pouquinho sua fome. A Milena, por sua vez, ainda está dormindo, é uma dor minhoca mesmo, gente, ela está com fome, ela já está na hora de acordar, mulher. Levante-se daí, levante-se daí. E, amores, deixa eu falar para vocês uma coisinha básica aqui das regras do desafio. Uma das regras do desafio é que elas precisam ter 20 amigos em comuns, as habilidades têm que ser exatamente as mesmas e elas têm que estar no mesmo emprego, tá? Não sei se vocês perceberam, mas iniciamos com as nossas gêmeas como jovens adultas, já devido ao emprego, né, gente, que elas precisam ter um emprego semelhante, né? E eu, de repente, transformei elas em adolescentes, mas, gente, não tem como elas terem um emprego como adolescente, somente como jovens adultas. Então, eu coloquei elas novamente para serem jovens adultas, vamos procurar um emprego para cada uma delas igual, tá? Vai ser igual o mesmo emprego para as duas. Eu tinha colocado a Mirella como a estilista, só que eu acho que não é um emprego que condiz e também serve para a Milena, entendem? Porque o estilinho de Milena não combina com o estilista. Então, vamos ver o emprego que dê para as duas, tá ok? Vamos aqui, eu vou colocá-las para procurar emprego e, gente, eu troquei as roupas delas também, coloquei várias roupinhas. Vocês vão ver como que elas estão chave, agora elas estão lindas. Gente, dentro do banheiro procurando emprego, a garota lá, dentro do banheiro. Então, vamos ver o emprego que dê para as duas. Eu queria colocar as duas como atriz, porque dá tanto para a Mirella quanto para a Milena, né? Cientista, detetive, médica, agentes secretos. Agentes secretos já combinariam muito mais com a Milena do que com a Mirella, gente. Então, eu tenho que ver... Ó, criminosa, meu Deus do céu. Crítica, eu tenho que ver o mesmo emprego para as duas, né? Não sei, gente. Não sei mesmo. Eu acho que, como atriz, para as duas seria legal as duas terem a mesma carreira, né? Elas têm que estar no mesmo nível. É a única coisa aqui que dá certo para as duas. Porque se fossem empregos diferentes, aí eu poderia colocar uma para ser militar e a outra para ser atriz. Então, eu vou colocar... Ó, é o que a gente pode estar acompanhando, ó, na profissão. Elas oferecem a oportunidade de ir com seus sims. Então, ela vai ser atriz, a nossa Mirella. Ok, vou procurar uma agência para ela. Vai ser a primeira agência mesmo. E a nossa Milena, ela vai entrar numa carreira aqui também. Eu vou colocar as duas no mesmo emprego. Pronto, as duas no mesmo emprego. Uma, um dia a gente acompanha, a outra um dia trabalha, a outra não. Em agências diferentes. Isso, vamos ver aqui. Tá, em agências diferentes, tá? As duas vão ser atrizes, mas em agências diferentes. Eu ia colocar em trabalho diferente, mas deixa aí. E para hoje, amores, para hoje, teremos festa. Sim, teremos festa. A Milena vai dar uma festa em casa, tá bom? A Mirella, eu não sei se ela vai trabalhar. Deixa eu ver. Aqui não fala. Vamos procurar aqui. Ah, e o bom de ser atriz é verdade. A gente já havia me esquecido disso. O bom de ser atriz é que elas podem pegar trabalhos diferentes. Elas já estão em agências diferentes, elas podem pegar trabalhos diferentes. Procurar trabalho. Vamos procurar um trabalho aí para você, que dê para hoje. Para você sair daqui, porque a Milena é a principal. Vamos lá. Olha só, para hoje eu acho que não vai ter nenhum, que hoje é quinta. Hum, não tem nenhum, mas ela pode ser aqui, ó. Indústria farmacêutica, 150, sexta, sexta, sexta e sexta. Eu vou colocar para ela fazendo músicas. Não, nós não vamos fazer o jeito nenhum. Esse é o primeiro aqui. Deixa eu ver quanto que vai ser. Começa às 9 horas de amanhã. Nível 2 de comédia. Como que ela pode treinar comédia aqui, gente? Acho que aqui no Coisa não tem como praticar comédia, mas ela pode ficar praticando interpretação. Espera aí, teu telefone está tocando. Nome sim, porque a agência dela é diferente, né? Você não tem o conhecimento essencial para ser uma atriz profissional. Primeiro é necessário fazer testes para comprovar sua capacidade de interagir profissionalmente. Se você tiver sucesso neste engodo, retomará os estúdios em uma... Ok. Tá, vamos ver. Olha aqui. A outra é na sexta, às 9 horas. E para ela também só tem as 9. Não. Não, ela não vai fazer nada aqui, não. Deixa eu ver como é que ela está. Tá, vamos desligar isso aqui. Vamos desligar. Vamos esperar dar mais ou menos uns meio-dia por aí. Eu vou levar a Mirella para algum lugar. Ou ela pode ficar aqui interpretando também, né, gente? Porque ela precisa interpretar, ó. Comédia. Vou comprar um violão para ela. Um violão. Um violão. Deixa eu... Um violão não, gente. Um microfone. Deixa eu ver. Eu vou colocar esse microfone aqui, ó. Um lugar desse negócio aqui. Que negócio chato. Por que eu quero isso aqui? Que liacho que eu quero. Cacarelo. Pronto. Vem aqui praticar comédia, filha. Vai aqui, ó. Praticar. Na verdade, a comédia é praticar canto, né? Ó, contar piada. Pronto. Vai lá, que você precisa fazer isso. A Milena ainda não. A Milena ainda está de boa aqui. A Milena está suave na nave aqui, gente. E ela é boa porque, ó. Ela tem guitarra, ela já tem microfone, já tem tudo. Vamos lá. Vamos planejar um evento social? Vamos aqui. Planejar um evento social. Vamos lá. Agora vai ser bem mais legal que elas vão ter uma carreirinha para elas aí, né, gente? Às vezes a gente pode acompanhar. Quando não quiser, não acompanha. Porque esse não é o intuito, né? O intuito é fazer as duas chegarem no mesmo nível da carreira. Bom, a festa vai ser em casa. Ok. A anfitrião é ela, óbvio, viu? Convidados. Uriel. Deixa eu ver. Convidar aqui. Não, Grosso do Fredo e Nancy, eu não quero, não. Dom Lotário. Eu acho que eu vou convidar muita gente, não. Eu não vou convidar a Elza, não. É, tá bom. A Gracinha... A Gracinha também eu vou convidar, não. Eu não quero. Eu convido. Ah, vou convidar. Pronto. Para cantar ninguém. Eu não quero ninguém cantando aqui. Fazer bebida. Um provedor pode ser a Penélope. Oh, maravilha. E é isso. Vai ser aqui em casa. Iniciamos uma festa. E eu vou fazer o que para cá, gente? Olha aqui. Vou aqui, ó. Trancar, destrancar e vou trancar a porta para todos. Aqui ninguém entra e ninguém sai. Ou seja, a Milena, a Mirella não vai sair daqui de jeito nenhum. Mesma coisa aqui, ó. Destrancar, trancar a porta para todos. Aqui ela não vai sair. Mirella vai ser obrigada a ficar presa aqui. Por que você colocou roupinha assim? Você não foi convidada, Fia. Você não foi. Vai trocar de traje, gente. Ela vai trocar aqui. Vocês vão ver a nova roupa dela, olha. É trocar de roupa. Ela vai colocar... Pode ser essa aqui mesmo. Troca aí. Aí, ó que bonitinha. Gente, tá chegando o dia do amor. E aí? Já tá chegando gente aqui? Já. Vamos colocar esse aparelhinho de som aqui para fora, gente? Bora. Porque aqui eu acho que combina mais. Vou tirar um sofazinho desse aqui. Porque senão eu não vou conseguir passar. E é isso. E é isso, Fia. Vamos baixar as paredes aqui. Vamos receber as pessoas que forem chegando. Será que o Guilherme e o Gabriel vai vir? Aqui. O Guilherme tá aqui, ó. O Guilherme. Vamos vir aqui agradecer por vir. Vamos agradecer ele por vir. Ah, e outra coisa. Pera aí. Era isso que eu ia fazer também. Trancar aqui as portas aqui acima. Meu Deus do céu. Outro já está ali. Trancar a porta. Todos. Aqui eu vou colocar. Trancar a porta. Todos menos integrantes. Família, grupo. E aí ela vai vir aqui. Olha quem tá aqui. O Gabriel. Ela vai vir aqui agradecer por vir. Depois a gente tenta expulsar o Gabriel daqui. Porque senão todo mundo vai ficar subindo aqui, gente. Isso é um saco. Não vai poder entrar ali. E olha a roupinha dela de festinha. Enquanto isso, Mirella tá aqui, ó. Mirella, vai continuar fazendo o que eu tô pedindo pra você, fia. Vai cantar ali, vai. Não pude dar duas festas ao mesmo tempo. Então, estamos dando uma festa com a Milena. E a próxima festa é com a Mirella, tá? Pronto, amores. Tudo resolvido, tá? Olhem aqui. Os nossos meninos agora são jovens adultos. Deixa eu deixar abaixado assim as paredes, assim, ó. Cadê o Guilherme? Olha aqui. Jovens adultos. E eu coloquei eles na mesma carreira e na mesma agência de cada uma, tá ok? Então, tá bem. E aqui ela vai vir, gente. Vai nadar com... Eu vou colocá-la pra nadar com todo mundo. Não sei se todo mundo vai vir pra cá. Mas vamos colocar pra nadar. Vamos colocar pra nadar, porque afinal de contas o povo tá muito paradão ali dentro, olha. Só querem ficar aqui dentro. Que ficar aqui dentro o quê? Vamos lá nadar. Coloquei todo mundo pra nadar. Vamos lá, galerinha. Olha lá, eles estão vindo. Vamos nadar. Quem é você, fia? Fátima, convidada. E você tá fazendo o que aí fora? Vem aqui pra dentro, doida. Que louca. Bom, agora todo mundo vai nadar aqui na piscina. Olha que bonito. Olha. Gente do céu, como é bonito. Eu tô pensando em puxar esse quintal um pouco mais aqui pra trás. Ó, pegar toda essa parte aqui. Porque afinal de contas aqui é bem pequenininho, né? O quintal, eu acho. E fazer tipo uma área de festas pra elas. O que vocês acham? Eu acho que seria legal. Gente, Mira, ela tirou a roupa, ficou pelada. Olha pra isso. Que doida. Não tem o que fazer, não. Troca de roupa. Coloca essa roupa aqui mesmo, menina. Deixa ela lá. E o pessoal aqui, ó. Só de boa. Outros dançando. É que eu posso aumentar o volume? Próxima música. Ai, mãe. Eu sinto muito. Mudar volume. Vamos pra alto. Isso. Aí vocês ficam aí de boa. E olha aqui. Cadê o seu amor aqui? A piscina é pequena, gente. Por isso que eu vou ter que aumentar aqui depois. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Vamos. Cadê? Elogiar a aparência. A festa aqui tá até boa. Só o quintal aqui que não está me alegrando. Importante que tá todo mundo se divertindo, né? Esse é o importante. E a Mirella aqui. Ela mexe no computador, Mirella. Isso mesmo. Isso mesmo. Vai mexer no computador. Deixa eu ver o que ela pode fazer aqui. Redes sociais. Conferir linha do tempo. Vamos aqui. Mais o web. Navegar em fóruns. Sobre criação e educação, não. Procurar artes. Ah, fica aí. Fica aí, praticando escrita. Faz suas coisas aí. Tá bom. Chega de nadar. Vem aqui, ó. Meu Deus, aumentei a cara. Vou diminuir. Sou doida mesmo. Vamos vir aqui, ó. Olha que lindinho. Agradece por vir. Novamente, né? Vamos dançar com o Gabriel. Vamos lá. E olha quanta gente. Quando eu fizer a modificação aqui, gente, eu vou ver se eu deixo essa parte livre. Não sei. E põe a piscina pra cá, tá? De cada uma delas. Eu vou fazer igual de cada uma delas. Porque, afinal de contas, elas recebem muitos amigos. Então, elas necessitam de... Tá dançando aqui. Elas necessitam de ter um espaço grande. Ensine-lhe a dançar. O pessoal tá se divertindo aqui na festa. Ah, tem que paquerar. É um objetivo da festa. Eu não ligo muito pra esses negócios de objetivo de festa, não. Mas tá valendo. Vamos lá. Vamos tentar aqui beijar. Vamos aqui. Beijar a aparência. Beija. Vamos ver aqui. Paquera. A festa tá quase acabando, gente. Vamos lá. Eu quero fazer uma extração romântica mesmo. Vocês sabem, eles ainda não são namorados. Tá bom? Eles ainda não são namorados. Comer bolo. Será que tem algum bolo aqui? Pra gente comer. Nossa, bagunça. Olha a bagunça, gente. Eu vou fazer em breve um clube pra eles também. Com os mesmos amigos. A mulher, ela tá aqui de boa, gente. Esse peixe que ela tá se portando, tá nem preocupado com a bagunça que estão fazendo aqui. Tá escutando essa musiquinha aqui. Não tem nada a ver com ela. Vamos mudar a estação. Vou colocar pra ela a música... Blues. Vixi. Pra deixar assim. Olha a outra, tá muito paqueradora aqui, gente. Ela tá muito paqueradora. Tentar seduzir. Deixa eu ver se aparece pra pedir namoro. Oferece rosas. Eu acho que não dá pra pedir namoro. Vamos ver aqui. Beijar mãos. E aqui, gente. Eu vou colocar ela para grelhar. Cachorros quentes. Olha a gracinha. A gracinha, né, gente? É a gracinha. Preciso ir. Agradeço. Peraí, mas você é a missóloga. Você não deveria... Missóloga, não. Você prepara a QRP. Você não deveria de ir embora. Fila do mamãe. Só fez eu pagar. Caraca, viu? Então, gente. Se eu aumentar esse quintal aqui, eu posso fazer uma área, tipo... Com churrasqueira. Posso fazer uma área com piscina. Tudo cobertinho pra elas. Eu vou ver se eu faço isso em off. Vem aqui, meu mundo. Eita, gente. Não. A rainha do fogo. Um incêndio. Não acredito. Apaga. E ela continua ali, gente. É que louca. Apagou aqui. Eita, Jesus. Agora agradece pra ele, né? Vixe, gente. É todo mundo olhando pra gente aqui. Olha lá. Tipo... Jesus, meu Deus. Vai, vai logo. Vem aqui, mulher. Vai tomar uma ducha. Ai, Jesus. Ela pode tomar uma ducha aqui? Tomar uma ducha. Ah, ela não pode paquerar assim, Jesus. Tadinha. A rainha do fogo. Ela é a rainha do fogo, gente. Como pode, Jesus? Como que pode? Vai lá, mulher. A rainha do fogo está aqui. Está aqui. Está aqui. E o pessoal aqui batendo o maior papo. Olha que bonitinho. Eu quero que ela seja super amiga da Uriel. Depois ela vai vir aqui agradecer por vir. Vai vir aqui também amigável. Compartilhar fotos. É o seguinte, amores. Eu vou mudar também esses amigos dela, viu? Vou sim. Vou mudar. Um pouquinho, assim. Tipo, né? Não muito. Talvez as roupas, o cabelo. Ou só o cabelo. Assim como eu fiz em gravidez na adolescência. Não sei. Vou ver. Ela está aqui tomando banho. Está de boa. Olha, gente. Teve bolo. Teve bolo. Caraca. Eu pedi para ela vir comer aqui depois. Não dá para comer? Muitas interações. Para a gente concluir isso aqui, ó. Olha, quase que a gente concluiu sem querer, hein? E vocês, meus amigos, como estão? Tem gente aqui? Afora? Deixa eu ver. A Gracinha e o Gabriel. Vou substituir isso aqui, gente. E agora elas vão ganhar o dinheiro só do trabalho, viu? Nossa, queimou tudo. Queimou tudo. Vou fazer aqui uma área de salão. Um aqui para as duas. Cada um com o jeitinho de cada um. Aí vocês me falaram para fazer... Com a Milena... Olha aqui, gente. Uma roupinha que eu coloquei na Milena. Com a Milena, vocês me falaram para colocar ela para... Para tocar música, criar um grupo de música e tal. Achei a ideia super legal. A gente vai fazer isso, gente. Já falei que a gente ia fazer isso antes. Gente, vejam aqui. Mirela, ela está nesse importante. Está aqui no computador. Vê se tem condições. Essa aí é a roupinha nova que eu coloquei nela. Bom, eu já pedi para ela. Vou pedir para ela novamente. Vai vir aqui beijar delicado. Ele foi o único que ficou aqui, gente. O único. O único. Vejam só. Lá vai ela. E essa roupinha, gente, que eu coloquei a dela. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Mirela está aqui dançando, gente. A Mirela é demais. Ela fica de boa. E, gente, antes que vocês comecem a falar que eu jogo mais com a Milena do que com a Mirela. No episódio anterior, eu joguei mais com a Mirela. Hoje foi a vez da Milena. No próximo episódio, a Mirela vai dar uma festa, tá? E, com certeza, já vamos estar aqui com um quintal prontinho aqui, tá? Com um quintal prontinho aqui. E, sim, vamos fazer uma banda para a Milena. E a Mirela... Sei lá, gente. Pode ser, tipo, cabeleireira também. O que vocês acham? Né? Independente delas estarem na mesma carreira aqui, ó. Tá vendo? Tá bom? Que bonitinho. Que fofinho. Meu filho, troca de roupa. Eu vou trocar de roupa. Eu vou resolver isso rapidinho, ó. Vou vir aqui. Vou trocar ele de roupa. Mudar de roupa. Ele vai colocar essa roupa dele aqui mesmo. Pronto. E cai conversando com a gente com essa roupinha aí, não dá. Bom, gente, pelo que eu vi, ó... Tá aqui a Milena aqui preparando cachorros quentes. E o Guilherme não quer ir embora. Olha, de jeito nenhum. Ele veio pra cá sozinho. Gente, todo mundo foi embora, menos ele, ó. A gente não convidamos ele pra passar a noite, mas ele quer ficar aqui. Então, tudo bem. Não tem problema nenhum. Vamos aqui fazer massagem nele. Vamos aqui também mais romântico. Aninhar. Vamos também aqui mais romântico. Ah, deixa eu ver. Daramassos. Bom, amores, muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, né? Muitas coisas aconteceram. E eu tenho certeza que agora tudo vai ficar bem melhor, já que todos agora são jovens adultos e na mesma carreira e em mesma agência. A gente se vê, amores, no próximo vídeo. Não se esqueça que hoje ainda teremos um episódio de gravidez na adolescência. Até lá. Um beijão e tchau.